Quem não tem hoje em dia uma conta em uma rede social, né? Pois é, uma pesquisa feita recentemente apontou que 58% da população brasileira tem acesso à internet. E a região sudeste onde nós estamos é onde se concentra o maior número de domicílios ligados à rede. Por isso é preciso ter cuidado para não se tornar uma vítima no mundo virtual. Júnior hoje é bem mais cauteloso quando usa as redes sociais. Isso porque pouco tempo atrás as contas dele foram invadidas. O criminoso chegou a mandar mensagens para alguns amigos do empresário, até com ofensas e palavrões. Logo cedo acordei, fui olhar o meu celular, como a gente faz de costume, né? E fui conferir minha rede social, fui entrar no meu Facebook. E aí eu vi que tinha meu Facebook que estava pedindo minha senha. E aí eu achei até estranho, que eu falei, é logado, né? Não tem como pedir minha senha. E eu coloquei várias vezes a senha, não consegui acessar, não consegui. E aí até que eu falei, não, vou trabalhar, vou para a loja. A hora que cheguei na loja, entrei no Facebook da loja e entrei no meu, pela loja. Aí eu já vi que tinham acessado, tinham postado um monte de coisa. A situação vivida pelo empresário pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso, todo cuidado é pouco quando estamos no ambiente virtual. Eu acesso pouco, é só e-mail mesmo e coisas da empresa só. Não ter senha é tão fácil, nem compartilhar, né? Mesmo que seja alguém íntimo. Às vezes eu olho aquele cadeadinho que eles falam, né? Mas até isso o pessoal anda hackeando. O acesso à internet e às redes sociais está cada vez mais ao alcance de qualquer pessoa. A facilidade serve de entretenimento e é bastante importante no processo de comunicação. Mas também pode causar estrago. Tinha gente me xingando, enfim, foi umas coisas assim, bastante gente me ligou. E aí teve algumas pessoas que eu não tinha tanto contato, que eu percebi que me bloquearam. Este professor da área de segurança da informação explica que casos como este não são isolados. E que tomar medidas preventivas é fundamental para não ter problemas com a rede mais tarde. Ao acessar, faço o registro da senha e assim que ele terminar o trabalho, faço o log off. Clique para sair do site. Posso também fazer uma restrição das pessoas que acessam a minha página. Dessa maneira eu aumento o meu grau de segurança. Navegar com segurança é o comportamento ideal. E as próprias redes costumam oferecer cartilhas online, explicando qual a forma mais adequada de usar este importante meio de comunicação. Mas se mesmo tomando todos os cuidados, alguém for vítima deste tipo de situação, esta advogada fala que na maioria dos casos estamos diante de um crime contra a honra. E que como em uma situação fora do mundo virtual, na web a conduta também é punida. Normalmente as pessoas conseguem chegar à autoria, descobrem quem foi o autor dessas ofensas, desses xingamentos. E aí é uma segunda decisão para a vítima. Se ela deseja responsabilizar essa pessoa por danos morais ou mesmo danos materiais, quando esse tipo de conduta acaba influenciando no trabalho, na vida profissional dessa pessoa.